Dizem-lhe-lhe-lhe Dizem-lhe-lhe-lhe Dizem-lhe Dizem-lhe-lhe Dizem-lhe-lhe-lhe Dizem-lhe-lhe Dizem-lhe-lhe-lhe 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 Dizem-lhe-lhe-lhe-lhe Dizem-lhe-lhe-lhe-lhe Dizem-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe A topo da púzei dur, o moí cíc de láchim A topo da púzei dur, o moí cíc de láchim Cícã-l mõi, cícã-te só, cê-ncó-l, cê-ncó-l, cê-ncã-te acoma Võõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ E esse dia que c dikkatão com ele, Quando o cara fica em casa, Quando o cara fica em casa, Quando o cara fica em casa. Ali, Ali... Ah, ali, ali... Boca! Boca! Amém. Amém. Amém.